Em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e de apreensão na residência de um homem considerado suspeito de cometer os crimes de racismo, incitação e apologia ao crime. O caso ganhou repercussão após o investigado, que é um funcionário da Superintendência Regional de Educação, publicar em suas redes sociais uma imagem com conteúdo racista e antissemitista. Além de disseminar discursos de ódio, as postagens induziam claramente a discriminação contra indivíduos de determinadas orientações religiosas. O delegado responsável pela investigação, após identificar as postagens, instaurou o procedimento pertinente e representou pela prisão preventiva de um homem, além de requerer o mandado de busca e apreensão. Foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, entre eles um notebook, dois celulares e um HD externo.